O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, defere o pedido da Companhia Imobiliária de Brasília, a TerraCAP, para reintegração de posse de área do entorno do Distrito Federal, onde fica o aeródromo Planalto Central. O local é utilizado para voos no comerciais. A TerraCAP ajuizou a ação de rescisão de contrato e de reintegração de posse após indícios de irregularidade na ocupação da área, destinada inicialmente para atividades agropecuárias. Segundo a empresa pública, o local foi fracionado e alienado para usos diversos, entre eles, a construção de hangares em aeroporto clandestino. A demanda foi favorável à TerraCAP, mas o cumprimento de reintegração de posse houve recursos para evitar a desocupação integral da área. Durante a disputa, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deferiu liminar para suspender a ordem de reintegração. A empresa pública recorreu ao STJ, alegando estar impedida de promover a ordenação territorial e urbanística no local. Ao suspender a decisão, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, afirmou que o TJDFT desconsiderou o trânsito em julgado da ação que reconheceu o direito da TerraCAP e a legitimidade dos atos administrativos editados para reorganizar o local. Para o ministro, não há dúvidas de que a companhia possui o título de propriedade e deve ser reintegrada na posse do imóvel. Legenda Adriana Zanotto